Por favor me diz quem é você, quem me liga toda noite, pelo menos que seu nome, quero te conhecer, só você meu vem me ligar, eu vivo tão abandonado, quero alguém em minha vida, ficar do meu lado, diz quem é você, quem sabe a gente se entende. Será um prazer, eu vivo tão carente, meu bem, não brinca assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada, solidão parece o meu castigo, falar de uma vez, tá apaixonado, toda noite fica amigurada, toda noite, toda a sua proposta, que loucura, acho que estou te amando, desliga e vende o prazer, meu bem, meu bem, meu bem, Eu venho a brincar assim comigo, tô precisando tanto de uma namorada, solidão parece o meu castigo, falar de uma vez, tá apaixonado, toda a noite, toda a sua proposta, que loucura, acho que estou te amando, desliga e vende peças pro meu coração, Eu choro, eu choro, com saudades de você, nosso quarto está do jeito, que você deixou, nosso solto sou, no lençol sinto teu cheiro, sua imagem na varanda, só confunde o meu desejo, Mas não perco a esperança, mas não perco a esperança, pois quem ama quer voltar, quando o coração balança, não dá pra segurar, vamos todo mundo junto, você chega assim, ô Digão, Triste a chorar, me pedindo o colo louca pra virar, aqui, ações, no nosso, de braços abertos, de braços abertos, sou seu redentor, São olhos fechazes pra fazer amor, aqui, ações, e outra vez o choro, Você chega assim, peitou uma criança triste a chorar Me pedindo o colo louco a praticar Aqui, ações, o nosso mundo inteiro De braços abertos, de braços abertos, sou seu redor Aqui, ações, outra vez eu choro Pode seguir